Música Governo apresenta o candidato comissário Fon, Comissão Anticorrupção do Parlamento Nacional. Lê Rússia encontrou líder bancária Iaquim Tanê, representante governo Lê Rússia, secretário de Estado de Comunicação Social, atou verbalmente para o Parlamento Nacional com a decisão do governo de Benomeia, onde Rui Pereira, do dar candidato comissário de Comissão Anticorrupção. Já o Conselho de Ministros, na quarta-feira do Iubá, o Conselho de Ministros Nomeia Tiona, o candidato único, o Sr. Dr. Rui Pereira, daquele momento, que era o presidente do Parlamento Nacional, e representando o vice-ministro das asuntos parlamentares, que estava no serviço do município. e encontrou líderes bancárias ao Moussatov, com a nomeação do Sr. Dr. Rui Pereira, que era o candidato comissário anticorrupção. E o Parlamento Russo atuou sebeu, o governo de Benomeia, o Parlamento de Benomeia, e o tempo para que não se reabolemos a agenda, vai ser semana, semana, ano. Secretária Mesa, Parlamento Nacional, Verzinha Anabelo, espera e é tempo para o governo de Benomeia, a reforma carta formal, no Parlamento Nacional, vai ser anexo à agenda plenária, ou de halua eleição. O Sr. Nenha pedido vai ser presidente para depois ser gole. Agora, a modalidade será metatosa, interpelação cá, perguntas ao governo cá, e também é bancada, é sempre que tem que decidir para depois o presidente do Parlamento encaminhar o pedido para a suratada vai ser primeiro ministro. Hoje foi informado, o secretário do Estado foi informado, de que o Conselho Ministro se aprova, o Sr. Rui Pereira, vai ser o Parlamento Nacional, então, se deve voltar para a agenda para que votasse a eleição. Espera que a semana, ou dentro de nós, o Sr. Rui Pereira, o Sr. Rui Pereira, o governo, o governo manda mais, para a Haruka mais, para depois a libertação vai ser a agenda. Por isso, a eleição do comissário, tem que ter tempo para a zona, tem que ter tempo para a zona, depois tem que dirigir, caso, para a situação, para que não todos preocupam. Antes de eleição, o comissário foi pendente durante o time da Ressin, está na bancada, o Parlamento Nacional, o consenso. rohima dia, daim dos santos, jamin. amém. Amém. Amém.